Tem costas? Ahn, não sei, o barulho de costas Tem! Morreu de novo Ó pra lá, pra trás Tá lá em cima, ó Lacra da pedra Acertei 120 nele Cabeça Lá embaixo Eu gasto por doei Ah, bosta, mexeu no último segundo Tava paradinha usando o Viber Deixa eu ver aquele outro Aonde tem mais Cabeça Nossa Isso ai nem percebeu Piscou, abriu o olho e tava no lobby Esse ai tem mais lá, ou vai subir ou vai vir pra aqui por baixo Cinco 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 enemigo Cinco 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 Boa 4x4 Esses caras que foram lá pra trás, vamos ter que dar uma avançada lá Ruxada Ruxada? Não, ruxa não Vou dar uma olhada aqui Tô junto com você Ó o cara ali de balão, ó Lá no alto, quebra o balão Ah, furou Ele não morreu Ele não morreu Aonde, aonde? Achei Caiu aqui atrás Olha Aí pega ele, pega ele É uma galinha Cuidado Boa Boa Duas seguidas, show hein Show de bola Boa Pegação né?